Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Monsens Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Hoje nós vamos continuar o assunto sobre faixas e as suas importâncias Pra quem já tá no canal, conhece o vídeo da importância do faixa branca e a sua playlist, tá? Corre lá na playlist, tá? No final deste vídeo eu vou deixar já o link, né? O card pra essa playlist da importância do faixa branca Vai lá, acompanha, são alguns vídeos bem legais, tá? Com conteúdo bem bacana Hoje nós vamos falar da faixa azul, né? Professor, faixa azul no Jiu Jitsu Vamos lá, vamos começar a conversar, né? Primeiramente, pra você que tá tendo contato com o Jiu Jitsu Se você é um faixa branca agora Pra você pegar uma faixa azul, você tem que ter em média aí De mais ou menos dois anos de treino Como que a gente vai fazer essa contagem? Pô, vamos lá São quatro graus em cada faixa Então digamos que eu sou um faixa branca, ponta lisa Pra mim pegar o primeiro grau, eu levo de quatro a seis meses Depende do desenrolar, do seu desenrolar dentro da sua academia Da sua evolução e da sua frequência de treino, certo? Então se eu pegar cada seis meses um grau Ponta lisa, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau Se passaram aí dois anos e meio Logicamente que você treinando, você se aplicando Você vai diminuir esse tempo, certo? Mostra pro seu professor que você tá com vontade Tá com garra de praticar o Jiu Jitsu De adquirir conhecimento Que você logo vai receber a sua faixa azul Selva? Tranquilo? Então vamos lá, o que significa a faixa azul? A faixa azul significa que você está no caminho certo, né? Pela sua cor As academias falam que você está sendo Visando o céu pela cor azul Que você está em ascensão Subindo de nível, né? Você tá mirando o céu Tá subindo de nível Certo? Tranquilo? Eu considero a faixa azul Uma das mais difíceis de se passar no Jiu Jitsu Por que professor? Quando você tá na faixa azul Como eu falei agora há pouco São dois anos A dois anos e meio De Jiu Jitsu Dependendo da sua academia E da sua evolução Então quando você amarra Aquela Blue Belt Na sua cintura Ninguém te olha mais Como um iniciante Acabou Você já tem Metade de uma faculdade Se eu for fazer uma faculdade Hoje são entre 4 e 5 anos Dependendo do curso Então você tem uma metade De uma faculdade Lembrando que Período médio Pra pegar uma faixa preta Pode variar de 8 a 12 anos Tudo depende do Desempenho do aluno E da frequência de treino Frequência de treino É muito importante Para o Jiu Jitsu Às vezes ele demora Pra aprender a fazer Alguma técnica Só que ele tem que Estar frequente Fazer parte Na faixa azul Nós começamos A se apegar mais Também com a parte Filosófica A parte da teoria Do Jiu Jitsu Então é onde A gente vai começar A conversar Sobre essa Teoria De uma maneira Que eu vou te cobrar mais Na branca Eu estou mais Te ensinando Você está Sendo introduzido Naquele mundo Na azul Você já tem Um tempo de carga Então você tem Que estar mais rápido E aí Fran Tudo bem Olha o nenê Que lindo Eu já vou aí Só estou terminando Aqui Tá bom Certo Então considera a faixa azul A mais difícil Veja bem Tem cara que fica 4, 5 anos Na faixa Por que? É quando a família Começa a te cobrar Como te cobrar? Dois anos Que você pratica Qualquer tipo de esporte Que você faz Qualquer tipo de curso Em 2 anos Que você está fazendo A sua família Já começa a te cobrar As suas lesões Você já cultivou Algumas Então aquela dorzinha Que você Adquiriu Na faixa branca Você já Está com ela Mais frequente Na sua vida Certo? Esse é o primeiro vídeo Da importância Do faixa azul E a gente vai Dar continuidade dele Os cards Para a importância Do faixa branca Estão aí na sequência Um forte abraço Se você quer Continuar ouvindo Sobre o assunto Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Selva Um forte abraço Na Real Brasília Jiu Jitsu Com o professor Mais 10 gatos Ouça A Fran chegando ali Oi Fran Cadê o bebê? Ficou escuro Que pena Deixa eu pegar daqui Que calor Meu Deus Guerreirona Chegou para treino O Kleber vai matar hoje Selva Guerreiro Na Real Brasília Jiu Jitsu Com o professor Mais 10 gatos E aí galerinha Tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Pessoal Estamos aqui na sede Da 3H O caminhão passando lá